Você já separou seu look de Natal, seu look de fim de ano? Você gosta de escolher roupas conforme o evento? Natal só usa roupa vermelha, ano novo só usa roupa branca. Você é desses? Místicos? Bom, Mariana Verdun tá de férias, de boa, em casa. Mas ela não deixou a gente... Esse é o help da semana. Pra você que assim como não teve tempo de escolher a roupa que vai usar nesse fim de ano. Eu sou enrolada mesmo com roupa, eu só decido na hora. Depois de amanhã é Natal e depois ano novo. Tem que caprichar no look, né? Eu ainda não sei o que eu vou usar, mas Mariana Verdun chega pra dar aquele help. Então manda lá, Mariana Verdun, chega mais. Mari Help! Muito boa tarde pessoal, boa tarde a toda a nossa audiência e equipe do A Casa é Sua. Olha só, Tati, esse final de ano tá muito especial. Eu tô adorando gravar essas matérias neste mês de dezembro. E pra te falar onde eu tô, primeiro dá uma olhada aqui no meu fundo. Não, calma, vim gastar. É, mas em falar também sobre o final de ano, Natal, Ano Novo, roupas, tendências. Há algumas semanas atrás eu trouxe pra toda a galera do A Casa é Sua as tendências de 2022. Hoje aqui na Morena Flor estou com todos os looks em mãos pra mulherada enlouquecer junto comigo, né? Aqui tem pro Natal, tem pro Ano Novo, cores e tudo mais. Estilo é o que não falta. Eu vou conversar aqui agora com as meninas e eu quero que você me acompanha, porque olha, tem uma peça mais linda do que a outra. Vamos lá? Bom, Tati, eu já estou aqui dentro da Morena Flor, já estou aqui com a Vânia, que é proprietária. E olha, amiga, essa é uma matéria muito difícil de fazer, viu? Porque a gente entra aqui e quer levar tudo, tem uma peça mais linda que a outra. Vânia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por nos receber aqui na sua loja. E me fala, como que está a expectativa pro final de ano? Como que está as tendências, cores, novidades que chegaram aqui na loja? Sim, eu quero agradecer primeiramente, né? Por estar aqui, poder apresentar. E olha, está muito animador esse ano, viu? Sim. Está bastante assim, movimentado. O pessoal está procurando já bastante os looks pro final de ano, Natal, Ano Novo, né? E a gente tem muita opção. E quero destacar também os tamanhos, que é do 34 até o 54. Ótimo, né? E aí eu tenho a moda jovem, moda pra senhora, tem pra todo mundo. Tem pra presentear, né? Então eu quero apresentar alguns looks que eu separei aqui. Ô, Vânia, e cores? A mulherada tem aquela coisa de cores, não tem? Tem. Muita gente... Ó, o branco ainda ganha em primeiro lugar. Ganha, né? Aí vem o amarelo, vem o vermelho, vem o verde. E esse ano, a cor do ano 2022, que é o azul. Todos os tons de azul. E também o lilás. O lilás, todas as tonalidades também, até chegando no roxo. Certo. E muito brilho também. E eu já estou aqui namorando esses looks que você separou aí pra gente mostrar. Então vamos lá. Ó, separei aqui essa opção de look, né? Com essa saia. Com esse cropped. Olha, gente, que lindo. Muito lindo mesmo. Olha esse verde. Aí tem esse verde também que está super em alta agora, né? Que é o verde. E é uma peça tão confortável, né, Vânia? Dá pra usar à noite, dá pra usar de dia. À noite, de dia. Isso mesmo. Nossa, adorei esse daqui. Você está vendo, amiga, como que é difícil? É difícil vir aqui, gente. Vim aqui na Morena Flore. Na Morena Flore, porque... Gente, vestido. Olha, temos uma grande variedade. Tanto de vestidos curto, longo, midi. Tem muita variedade, gente. E todos os tamanhos. E esse aqui super acenturadinho. Uma ótima opção pro revelar. É verdade. Esse daqui, ó. Sou suspeita. Sou muito suspeita, amiga Tati. Olha, porque esse daqui é rosa e ainda tem brilho. É a minha cara, esse daqui. Muito lindo mesmo, Vânia. Então, aí é o que eu tinha falado, né? Olha os tons que... Tá super em alta, né? Esse é o fúcsia, né? Lavanda, roxo. É os tons que vão comandar aí no final de ano. Gente, olha aí. Um tecido muito levinho, muito confortável, que também é uma opção de look que dá pra usar. Tanto de dia quanto à noite. Verdade, verdade. Esse também, ó, é o nosso campeão de venda. Ele é um mullet, né? Na estampa, né? E ele tem o lastec atrás, que favorece, serve do P até um G, né? Olha, é muito bacana você falar os tamanhos, porque a mulherada procura mesmo, Vânia. E esse aqui é bem estampadinho, ó. Tem gente que não tem problema com estampa, né? Eu, principalmente, adoro. Então, tem esse daqui também. O que mais que nós temos? Ó, xadrez também. E tá em alta, né? Tá muito em alta isso daqui. Sim, todas as cores. É chegar e vender na loja, é venda certa, né? Então, por isso que eu já separei esse. E um laranja, gente, que tá muito lindo e usa bastante. E o preto, né, gente? Olha aí, ela separou um preto, porque nem todo mundo liga pra cores. Eu mesmo, no meu guarda-roupa, se você for ver, amiga Tati, tem muitas peças pretas, viu? E olha esse macaquinho lindo. Vânia, me fala, é ou não é um charme? Nossa, muito charmoso. E sai, né, Vânia? Sai bastante desses modelos. Bastante, bastante. Bem, assim, jovial, né? Muito conf. Bom, Tati, ficamos por aqui, então, com todos esses looks maravilhosos. Vânia, muito obrigada por nos receber. E olha, tá tudo muito lindo. Mas pra mulherada que busca aí esses looks lindos, ou pelo menos um desse que você nos mostrou hoje, onde que fica a Morena Flor? Morena Flor fica aqui no coração de Três Lagos, na rua Paranaíba 279. E lembrando que nós enviamos para todo o Brasil e também fazemos entrega, nós levamos a domicílios também, viu, gente? É só entrar em contato com as vendedoras no WhatsApp. Nós levamos o looks até você. Olha que bacana, gente. Então, viu, segue. E como que é a página? É isso mesmo. Qual que é a página de vocês no Instagram ou no Facebook? No Instagram é arroba amorenaflorstore. E o Facebook é morenaflor. Olha só, gente. Então, vocês que seguem a página, viu um look lá que vocês gostaram, mandam uma mensagem no WhatsApp. WhatsApp, Vânia? WhatsApp é 679-9228-4815. Então, vocês mandam a mensagem, já reservam o look. Se não puder passar por aqui, o pessoal entrega também. Eu fico por aqui, já vou escolher um look para mim, porque não tem como. E, ó, um beijo para vocês, um ótimo final de ano e boas contas. E, ó, um beijo para mim, porque não tem como.